Arthur Guilhane tem 14 anos, é um adolescente estudioso, com gostos comuns da idade, mas tem uma coisa peculiar, talento. No manejo das cordas da viola e na voz imponente. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. O primeiro contato com o mundo sertanejo foi na infância. Meu pai tinha costume de quando eu chegava do trabalho, ele colocava essas músicas mais antigas pra tocar aqui em casa, como muitos conhecem os moldões. E eu fui criando esse gosto, né, escutando todo dia, convivendo com aquilo todos os dias, eu fui aprendendo a gostar daquilo de pouco em pouco, e foi aí que surgiu o interesse pela música. Chão Carreiro, Goiânia Paranaense, essas são as modas que eu escutava. Dali em diante, ele começou a tocar violão durante as aulas de música na escola, mas depois pediu ao pai uma viola. Eu ainda questionei ele, falei, viola, Arthur? Ele falou, é viola, vou aprender a tocar, pai. Aí nós fomos e compramos uma viola pra ele, aí se tornou nisso aí. E com apenas nove anos de idade, o menino já deixava muito marmanjo, de boca aberta. E esse talento todo não ficou só dentro de casa. Arthur passou a se apresentar em eventos. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Há cerca de dois anos, essa paixão se tornou profissão. Hoje, Arthur é acompanhado pelo produtor musical Ari Sampaio. Eu fui chamado pra tocar com ele, acompanhar ele numa live do Neurídu e do Nerivã. E depois disso, ele é um menino muito humilde, muito esforçado, dedicado mesmo à música, ele gosta mesmo do que faz. E aí ele me pediu, me auxilia, porque nessa live, eu falei, ó, isso aqui não dá bom, vamos ensaiar, não é assim, vamos mudar isso aqui, vamos fazer diferente. E aí eu vim, ensaiei com ele, a gente fez, ficou bacana. Ele falou, você podia me auxiliar, me direcionar e tal. E aí a gente vem montando essa amizade e eu comecei a passar um pouco do meu conhecimento pra ele. 20 anos vivendo nesse mundo, Ari se surpreende com o repertório de Arthur, que prefere música raiz. Ele tem a identidade própria, isso que é muito importante na música e me chamou. Ele não tenta imitar ninguém. Ele canta, ele tira as músicas e faz do jeito dele, lógico que tentando manter o original, né? Mas ele faz do jeito dele e isso é de extrema importância na música. É a pessoa ter identidade, o cantor. Tocar um instrumento de corda não é brincadeira, não. O pai dele tava até brincando aqui que 50% do tempo eles passam afinando e os outros 50% tocando desafinado. É mais ou menos por aí? É difícil mesmo? É mais ou menos por aí. Como a gente havia dito, os instrumentos de corda são muito sensíveis, né? Principalmente ao clima, então qualquer mudança no clima ali, faz frio, faz calor, eles estão desafinando. Arthur é um artista completo e mesmo destinando grande parte do dia à música, não deixa a escola de lado. A gente tem que ter um plano B porque não é certeza se aquilo que a gente tá fazendo pode dar certo ou pode dar errado. Então a gente sempre tem que ter um estudo, alguma coisa a mais pra formar esse plano B, né? Há cerca de um ano o Arthur ganhou esse estúdio aqui. Tem alguns violões, violas também e a primeira que ele ganhou quando ele tinha 9 anos de idade que tá aqui aposentada. Não usa mais, tá aqui só pra ilustrar mesmo e recontar um pouco da história dele. Aqui dentro ele passa cerca de 4 horas por dia só estudando música. Música pra mim é tudo, música pra mim é a minha vida hoje. Um adolescente que sonha alto, sonha grande, na mesma potência da voz. Obrigado boiadeiro que Deus vá lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante é tocando por aqui. Música pra mim é tudo. Amém.